Ministra, eu gostaria que a senhora contasse aqui, para quem nos acompanha no programa Reconexão Periferias, um pouco da sua história e o início do seu envolvimento com a luta das mulheres. Bom, eu nasci em Clementina, interior de São Paulo, cresci em Andradina e minha vida política foi em Campo Grande, e na verdade já em Andradina a gente tinha uma luta pela construção do partido, por democracia, nas comunidades eclesiais de base e a minha militância era principalmente na pastoral da juventude. Em Campo Grande foi que a gente conseguiu, eu consegui entrar na discussão sobre a questão das mulheres, a discriminação e a gente criou o movimento popular de mulheres, que teve uma força política muito forte no Estado, construindo várias estratégias, várias lutas, a discussão da violência contra as mulheres, a discussão da saúde da mulher e dentro do partido, fui candidata três vezes pelo partido, duas a vereadora, uma deputada federal. Depois vim para a central de movimentos populares e depois fui para o governo do Estado, Zeca do PT, trabalhar na coordenadoria da mulher e depois no governo do presidente Lula, sendo secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. mulheres. Essa é uma missão, digamos assim, muito importante, porque com o avanço do conservadorismo na sociedade brasileira, as mulheres perderam muito de seus direitos e estão cada vez mais sofrendo as consequências disso. Quais a senhora acha que são os principais desafios para que as mulheres conquistem a posição de igualdade e possam ter uma vida digna no Brasil? Eu acho que o principal desafio é enfrentar o patriarcado e o machismo. Acho que esse é o grande desafio. Eles trazem elementos graves que nos colocam em um determinado lugar. A questão da misoginia, que é o ódio contra as mulheres, a questão das discriminações, a questão do preconceito, um olhar de que o lugar da mulher é ainda na linha do cuidado, dentro de casa. Então, eu acho que isso é um grande desafio. E um outro grande desafio é a sociedade. Nós precisamos fazer com que a sociedade, homens e mulheres, entendam que o direito das mulheres, o direito da igualdade faz bem para a sociedade, faz bem para a democracia e faz bem para o país. A senhora tocou aí nos pontos-chave que são determinantes, por exemplo, para o crescimento da violência contra a mulher, para o aumento do feminicídio. O Ministério das Mulheres tem políticas para combater essa violência? Nós temos. Na verdade, a gente tem o programa Mulher Viver sem Violência, que o presidente Lula retomou no dia 8 de março de 2023. Dentro do programa, a gente tem os serviços especializados, que é a Casa da Mulher Brasileira, os centros de referência, o 180, o atendimento do 180, garantir o atendimento a todas as mulheres. E agora nós lançamos também a questão do Pacto de Prevenção ao Feminicídio. O pacto vai trabalhar principalmente dentro da perspectiva da reconstrução de valores e comportamentos, que passa pela educação, pela cultura, por ter mais pessoas envolvidas no processo de discutir os direitos da mulher e a não violência, mas também passa pela perspectiva da gente construir outras formas de prevenção. Então, nós estaremos esse ano trabalhando com as tornozeleiras eletrônicas, porque nos serviços, tanto das delegacias, Ministério Público e Juizado, a gente tem análise de risco. Então, se a análise é que a mulher corre risco de vida, tornozeleira eletrônica no agressor. E tem a questão das patrulhas Maria da Penha, que é para que todos os municípios possam ter uma patrulha que, assim que sai a medida positiva, acompanhe as mulheres. Mas nós precisamos de uma coisa, Rosa, que é muito importante. Nós precisamos, que eu sempre digo, que não é só o governo. Nós precisamos que a sociedade, que quem está nos assistindo, também nos ajude. Um dedo, né? Eu sempre digo que um dedo salva a vida. Liga 190, liga 180, que você vai estar ajudando a salvar vidas e a enfrentar o feminicídio. Nós estamos agora em maio, né? É o mês em que a gente celebra o Dia do Trabalhador e que também é um mês propício para a gente falar sobre as pautas do mundo do trabalho. E sabemos que no mundo do trabalho é onde aparecem, muitas vezes, quase sempre, as gritantes diferenças entre homens e mulheres, porque mulheres são menos remuneradas. Mulheres têm mais dificuldade de fazer progressão na carreira, de alcançar postos de chefia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre as políticas do Ministério das Mulheres em relação à promoção da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E, principalmente, sobre a lei que foi promulgada no ano passado, que diz respeito à igualdade salarial. Ela conseguiu avançar? Ela está sendo implementada. Nós tivemos agora, em março, o primeiro relatório de transparência. É importante dizer que nós tivemos 100% de resposta das empresas. Foram quase 50 mil empresas que responderam ao relatório de transparência. Desse relatório, nós vimos que 19,4% das mulheres ganham salário menor que os homens. Então, isso é um dado que vem das próprias empresas acima de 100 funcionários. Agora, nós estamos no prazo de que a empresa pode se justificar ou contestar o relatório. Então, ela tem 90 dias e, se ela continuar com a questão do salário desigual, ela tem um tempo para fazer o plano de adequação para a equidade salarial entre homens e mulheres. Se ela não fizer esses dois processos, aí sim vai ter fiscalização e multa. Então, nós estamos no processo de implementação da lei efetivamente. Mas nós estamos com algumas questões que são importantes que a sociedade e que o Brasil discuta. Primeiro, a importância da lei. Nós precisamos que toda a população saiba que a igualdade é um processo importante, que ele ajuda o país, que ele aumenta o PIB, os empresários ganham, a trabalhadora ganha, os trabalhadores ganham. Então, toda a sociedade ganha com a igualdade salarial entre homens e mulheres. E nós estamos tendo resistência de algumas empresas e algumas confederações. Então, nós estamos aí com esse desafio, mas eu acredito que o Brasil democrático, o país, o Brasil que acredita ser civilizatório vai vencer. Muito interessante isso que a senhora está dizendo, porque muitas vezes as empresas e a própria sociedade não entendem que a política de igualdade é, na verdade, uma política para todos e não apenas para as mulheres. Exatamente, é para toda a família, toda a comunidade. E quem ganha, segundo a OIT, é as empresas, é o governo, é todo mundo. Então, você tem aí um aumento do PIB, isso significa um crescimento do país. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, nós precisamos fazer o debate sobre a questão organizacional para garantir que as mulheres estejam, de fato, num processo de igualdade salarial, de igualdade de ascensão no mundo do trabalho, porque você não é só entrar, mas você exercer cargos de chefia, chegar nos grandes postos de dirigentes das empresas. Então, e falando sobre carreiras, mulheres e suas progressões nas carreiras, um dos principais fatores que dificultam a progressão das mulheres é a questão dos cuidados, porque ainda hoje as mulheres são responsáveis pelos cuidados com os filhos, com as pessoas idosas, com os doentes. Existe algo que o governo possa fazer ou esteja fazendo para mudar essa realidade no Brasil? Na verdade, algumas coisas a gente já está fazendo e outras nós vamos começar a fazer. Eu acho que é importante dizer que, por exemplo, nós estamos trabalhando e discutindo uma política nacional de cuidados, na coordenação do Ministério das Mulheres e do MDS, mas o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, nós já temos a discussão sobre o aumento de creche, foi anunciado no 8 de março de 2023 a construção de mais creche, e creche nós sabemos que é um direito à criança, mas beneficia a mulher. A questão da escola integral, parece que não tem nada a ver com a mulher, com a questão do cuidado, mas você ter seu filho em uma escola de tempo integral também te dá um tempo para que você possa arrumar emprego, estudar, ou mesmo ter mais tranquilidade. Então, a gente já tem investimento na questão de que as mulheres tenham mais tempo, mesmo que indiretamente. Na política de cuidados, nós estamos discutindo qual é a forma que o governo pode fazer, Rose, para ajudar que as mulheres tenham mais tempo, menos tempo cuidando do cuidado, cuidando dos filhos, da casa, porque, segundo o IBGE, nós trabalhamos 21 horas a mais com os homens por semana. Então, acho que nós precisamos melhorar isso. Então, o que nós estamos fazendo? Quais são os serviços que nós podemos construir para que tenha um cuidado para o idoso, para a criança, para que, de fato, o Estado assuma algumas responsabilidades que hoje está exclusivamente sobre as mulheres. E, afora isso, especificamente para as mulheres, nós queremos discutir, por exemplo, a questão de criação de lavanderias comunitárias, que a mulher vai trabalhar, deixa roupa, quando voltar, chega, pega roupa passada e só aguarda. Os restaurantes comunitários, é possível eles ficarem à noite? Que a mulher passa, compra uma marmita, não precisa fazer comida. Então, quais são as formas que o governo tem de construir serviços que beneficiem para que as mulheres tenham mais tempo para se cuidar e diminua a responsabilidade do cuidado? E terceiro, que é uma discussão que eu tenho feito para dentro do governo e com a sociedade, nós precisamos discutir a divisão sexual do trabalho. Não é possível que a gente, as mulheres tenham ido para o mundo do trabalho, tenham ido para o mercado e os homens não têm vindo para dentro de casa. Discutir a questão da paternidade, discutir a questão do serviço, como é bom estar em casa, como é bom receber um elogio da comida. Então, acho que são essas coisas que são desafios que nós, enquanto governo, precisamos puxar para ajudar as mulheres a diminuir a carga horária do trabalho, mas que a sociedade precisa discutir e assimilar. Eu gostaria de falar também especificamente com as senhoras, eu sei que a senhora está aqui em São Paulo hoje, né? Aproveitou para conceder essa entrevista aqui para o nosso programa, que a senhora tem uma agenda sobre trabalhadoras rurais. E eu gostaria de saber se o Ministério tem políticas específicas para essas trabalhadoras, que têm suas próprias questões e que muitas vezes elas são ainda mais oprimidas porque não ficam nos grandes centros e têm pouco acesso a equipamentos que elas possam recorrer em casos de violações. É, na verdade, assim, o Ministério tem, mas o Governo Federal também como um todo. É importante dizer que o Governo é um complexo, né? Os diversos ministérios trabalhando conjuntamente, fazendo a discussão da transversalidade que é um dos principais objetivos do presidente Lula. Nós temos dentro do Ministério um fórum, né? Que é um fórum das mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, exatamente para discutir essas políticas, avançar, trazer as demandas para dentro do Ministério as demandas que elas vivem na sua realidade e no seu território. Isso é um que nós achamos que é muito importante. Segundo, nós temos a pauta da Marcha das Margaridas que aconteceu ano passado que nós temos que implementar, que são as unidades móveis para atender as mulheres em situação de violência. Elas irem até onde estão as mulheres, conversarem, dar informação, fazer o atendimento, né? Nós estamos trabalhando também dentro do governo a questão, por exemplo, do PAA, né? Quando a gente faz para que a maior 50% seja beneficiária das mulheres, hoje nós já somos 75% das mulheres que produzem na agricultura familiar e fornecem para as escolas, que fornecem para as prefeituras e para as comunidades. Então, nós temos aí políticas para as agricultoras de diversas áreas que as empoderam e que as colocam dentro para a pauta política do governo. Falando um pouco sobre política, agora estamos em ano eleitoral, sabemos que no Brasil o Congresso Nacional, os poderes legislativos municipais não refletem a composição da sociedade brasileira, as mulheres ainda são minoria absoluta. Eu gostaria que a senhora falasse o que poderia ser feito pela sociedade, pelos partidos para corrigir essa distorção, para que as mulheres sejam eleitas e qual a sua expectativa para a próxima eleição que vai acontecer esse ano? Vamos eleger mais mulheres? Bom, eu acho que a minha perspectiva que precisa ser feita, primeiro, eu acho que nós precisamos mudar a legislação brasileira. Eu acho que em vez de cotas, nós precisamos de cadeiras. E eu tenho defendido isso, tenho pautado isso, porque veja bem, ô Rose, nós estamos num país com 5.600 municípios. Desses mil municípios, não tem uma vereadora eleita. Nós temos 12% de prefeitas eleitas. Nós temos duas governadoras nesse nosso país. No Congresso Nacional, entre senadoras e deputadas, são 17%. Essa é a realidade do Brasil. Então, as mulheres estão fora dos espaços de poder, dos espaços de decisão e de poder na política. Portanto, como é que nós temos que fazer para garantir? É a cadeira. Então, quando você tem a cadeira ali, que as mulheres vão ser e os partidos é que vão ter que resolver quem são as mulheres que ocuparão aquelas cadeiras e não elas têm que disputar o financiamento, não têm que disputar no voto, porque sempre o partido vai colocar os homens em primeiro lugar, é que nós vamos de fato avançar. E os países que de fato avançaram, e veja bem, eu estou falando da Angola, eu estou falando de Moçambique, que tem 52%, 48% de mulheres nos seus espaços do parlamento, foi através efetivamente das cadeiras e não um outro regime que possa garantir que as mulheres estejam nesse lugar. E nós precisamos ter uma legislação sólida para isso, porque nós não podemos correr o risco, como nós estamos correndo agora com o relator da questão eleitoral, dizendo, quase terminando com a questão inclusive das cotas, que foi uma conquista das mulheres no Brasil. E por mais que a gente tenha críticas, ela garantiu que a gente subisse. A gente aumentou o número de parlamentares mulheres a partir das cotas. Então acho que nós precisamos avançar e avançar para a discussão de cadeira. Não dá mais para discutir cota, nós queremos cadeira. Com relação a esse ano, a minha expectativa é que a gente avance. Acho que não é possível que no Brasil de hoje a gente consiga reduzir ou só manter o número de mulheres que hoje está aí. Eu espero que nos municípios que não tenha nenhuma, nós possamos eleger pelo menos uma, e os municípios que tem uma, nós possamos eleger duas. E que nós possamos ter efetivamente mulheres também no executivo, nas prefeituras, para que nós possamos mostrar que as mulheres na política fazem a diferença. Muito obrigada, ministra, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a sua presença aqui no estúdio da Fundação Perseu Abramo. E gostaria de abrir a palavra caso a senhora queira falar coisas que julga importantes, que ainda não foram ditas, e para se despedir do nosso público. Eu queria dizer, Rose, duas coisas que eu acho que é importante. Nós estamos no Ministério com a iniciativa Brasil Sem Misoginia. E a iniciativa é solicitar que a sociedade, as empresas, as instituições venham com a gente enfrentar o ódio que nós temos contra as mulheres. O aumento do feminicídio, o aumento da violência sexual, da violência política de gênero. Então, acho que é construir, na verdade, um outro país. Um Brasil sem ódio, sem misoginia e com igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada, ministra Cida. Obrigada, ministra Cida. Obrigada, ministra Cida. Obrigada, ministra Cida.